Veja só, Gênesis 14, 18 a 20, nós temos o primeiro tipo de Cristo aqui, certeza absoluta que ele é um tipo de Cristo, Gênesis 14, de 18 a 20, 14, 18 e Melquisedeque, isso aqui depois de uma guerra em que Abraão derrotou um grupo de reis inimigos e ele então recebe a visita aqui de um personagem misterioso do Velho Testamento que é o Melquisedeque, Gênesis 14, 18 e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou-o e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e Abraão, ainda não tinha mudado o nome para Abraão, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, olha só, texto curto, nós temos aqui três versículos no Gênesis falando sobre um personagem Melquisedeque, quem foi Melquisedeque e por que ele é importante nesse estudo do Messias no Velho Testamento. Primeiro, algo curioso, diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, como é que ele podia ser sacerdote do Deus Altíssimo, o mesmo Deus de Abraão que paga o dízimo aqui, então entrega o dízimo para Melquisedeque, como é que podia ser isso, tem aí uma benção vindo desse personagem que apareceu aqui, foi embora e não é mencionado mais na história. Ele vai ser comentado assim no livro de Hebreus, mas aqui ele apareceu, desapareceu, três versículos e é só isso. Lembre-se que depois do dilúvio, quando toda a humanidade pereceu, menos Noé e sua família, eles saem da arca e eles vão gerar filhos e filhas, eles vão reconstituir a população do mundo mais uma vez. Depois disso você tem aí os seus descendentes de Abraão, gerando aí uma rebelião contra a ordem de Deus, construindo a torre de Babel. Depois que constrói a torre de Babel, Deus confunde as línguas das pessoas e espalha eles entre os povos e vai cada um para o seu lado, cada um com suas próprias crenças e Deus em determinado momento escolhe um dos descendentes de Noé, Abraão, um semita, e esse Abraão ele vai ser chamado por Deus para constituir um povo. Em determinado momento você tem esse Abraão aqui sendo abençoado por um outro que não é da família dele, que é esse Melquisedeque. Então, por que eu coloquei Melquisedeque nesse estudo? Por que ele tem a ver com o Messias e por que eu disse que ele é um tipo de Messias com toda certeza? A primeira vista, isso não é claro. Olhando só para o texto aqui, por que Melquisedeque seria um tipo de Cristo? Um rei de Salém aqui, um sacerdote do Deus Altíssimo? Tudo bem, é um sacerdote, mas por que um tipo de Cristo? Tem tanto sacerdote no Velho Testamento, né? Bom, vamos dar uma olhada no livro de Hebreus, né? Algumas respostas para entender o Velho Testamento são muito claras no Novo Testamento, né? Quando o texto é interpretado para nós de bandeja, fica mais fácil. Então, se você for abrir a Bíblia no Hebreus capítulo 7, você vai ver o autor de Hebreus explicando para nós por que que Melquisedeque de fato é um tipo de Cristo, né? Veja só, Hebreus 7, de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiro é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, você tem do nome dele, o significado do nome de Melquisedeque, rei de justiça. Então, é um rei justo e ele é também rei de paz. Rei de paz porque Salém significa paz, é a cidade onde ele era rei. Então, você tem aí rei de paz. Até aí, uma semelhança com Cristo. Cristo é o rei dos reis, ele é justo e ele é o rei da paz, o príncipe da paz, né? Então, temos aí algumas características já levantadas pelo autor de Hebreus que ligam Melquisedeque com Cristo. Mas, além disso, você tem mais. Ele diz no versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Só até aqui já é suficiente para nós entendermos. Sem pai nem mãe. O que que é? Ele veio espaço e apareceu ali? Era um anjo Melquisedeque? E Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado? Será? Alguns dizem isso. Não creio que ele era um anjo, não creio que ele era um Cristo pré-encarnado. Por quê? Porque o texto aqui diz que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Não diz que ele era o Filho de Deus. Ele é semelhante, ele é um tipo do Filho de Deus. Ele é uma figura que ilustra as características do Filho de Deus. Não creio que ele era um anjo, porque ele era rei de Salém. Não creio que Deus teria mandado um anjo para ser rei de uma cidade naquela época. A Bíblia não fala nada disso. Então ele era um homem, só que sem genealogia. Não é registrado o seu pai, não é registrado o nome da sua mãe. Ele aparece na história sem você ter informação nenhuma a respeito dele. Sem ter princípio de dias. Jesus Cristo nós sabemos que é eterno, ele não teve princípio de dias. Teve um momento que ele reencarnou, não é espírita. Teve um momento que ele encarnou aqui em Maria, mas ele já existia antes disso. Então Jesus Cristo sim é literalmente eterno, sem princípio de dias. Melquisedeque não é literalmente eterno sem princípio de dias. Ele é um tipo. Então o fato de não ter sido mencionado a genealogia dele, quem foram seus ancestrais, está ilustrando simbolicamente como se ele fosse eterno, sem princípio de dias de fato. Mas literalmente quem é sem princípio de dias é Jesus Cristo. Ele foi feito semelhante. Ele é um rei de justiça, ele é o rei da paz, ele não tem princípio de dias e ele é um sacerdote. Então era um rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Geralmente em Israel, aqui não existia ainda na época de Abraão, não existia ainda a nação de Israel. Mas depois quando a nação de Israel vai ser formada, você tinha os reis e você tinha os sacerdotes. Os reis eram da casa de Judá. Você tinha os sacerdotes da casa de Levi, famílias separadas. Mas você tem antes disso um rei que não é levita e nem da casa de Judá, na verdade, e que é um sacerdote. Ele tem um sacerdócio com uma outra ordem, não é levítica, mas é de Melquisedeque. Então Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia vai falar isso para nós. Depois você estuda mais sobre Melquisedeque, ele tem outras passagens na Bíblia que falam sobre ele, tá? Inclusive os salvos. Então Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.